E a TV Agito está aqui ao lado de uma das duplas mais badaladas do Brasil. Eles que gostam de inovar estão sempre à frente das coisas, a dupla pressão do Brasil, PPA. Meninos, tudo bem com vocês? Como é que está? A TV Agito mais uma vez aqui com o PPA. Obrigado pela palavra inovar, a gente gosta bastante e faz isso mesmo, incomoda quem incomodar. Mas graças a Deus o pessoal gosta muito. Então um beijo para quem gosta, um beijo para quem não gosta. E estamos aí, não é não? Aproveita e fala um pouquinho da pressão. Da pressão, é aquela pressão que a mulherada conhece, que a homarada faz também, porque a gente incentiva. O importante é a mulherada ficar bem e a homarada vem no PPA, a coragem e ser desinibido para também desenrolar. Aproveitar, né? É, é lógico, brincadeiras à parte. É um camarim que a gente, acho que vocês viram ali fora, vem muita criança. Tem muita gente que fala assim que a música por ser animada, por estar nessa vibe legal, esse estilo, essa voz, essa batida, anima o dia a dia. Então a gente fica honrado, muita gratidão para essa galera. Legal. Conta para a gente, vocês agora, o estado do Paraná já é pequeno para vocês, já conquistaram várias regiões do Brasil. O que, quais são os planos futuros agora para 2017, a dupla PPA? Dominar o mundo. Opa, coisa boa, hein? O mundo e as mulheres? O mundo e todas as mulheres do mundo. Conquistá-las, né? É, conquistá-las, com certeza, da melhor maneira possível. Ah, é isso aí. O PPA passou pelo estado do Paraná, ainda moramos no Paraná, graças a Deus o estado que abriu a porta para o resto do Brasil, né? Somos paranaenses, então, e passamos a tocar em todo o Brasil graças ao nosso Paraná, ali nas repúblicas, ali nas universidades, pessoal de outros estados que estudam no Paraná também, levando para os seus estados. E é o que você falou, não é que ficou pequeno, mas hoje o Brasil faz parte do PPA. É, que o talento cresceu e expandiu para o Brasil todo, né? É muito bom de vocês valorizar as raízes. E agora vocês ficam com as imagens do show PPA. Muito bem-vindos a um dos melhores shows da atualidade. Pegador Pundozões apresenta PPA! Pegador Pundozões apresenta P— Música 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 Música